Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer você Porque ninguém dava nada por mim Sem dúvida eu nunca abri Ainda bem que agora encontrei você O meu coração já estava acostumado Com a solidão, quem diria que ao meu lado Você iria ficar, você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me vai sentar Sim, o meu coração já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido malgatado Tudo se transformou Agora você chegou Você que me faz feliz Você que me vai sentar Ainda bem Tinha sido malgatado Tinha sido malgatado Tinha sido malgatado